Quando, em que ano, o McDonald's deixou de produzir os hambúrgueres com minhoca? Aliás, a gente trouxe inclusive o Enio, que ele é minhocultor. Veio aqui no nosso programa, tá arrebentando de ganhar dinheiro vendendo minhoca. A gente perguntou pra ele. Mas conta aí pra gente, você virou uma lenda no passado, né? Imagina, a carne do McDonald's é 0% minhoca, 100% carne bovina, inclusive, qualquer um que quiser visitar as nossas cozinhas, pode ir em qualquer McDonald's do Brasil, falar, quero conhecer a cozinha, a gente tem um programa chamado Portos Abertas, mais de um milhão de brasileiros visitam nossas cozinhas todos os anos. E eles mostram pra você exatamente a nossa carne. Cara, só tem a peça do boi moída ali, formatada em forma de hambúrguer. Não tem nenhum conservante, corante, saborizante, não tem nada. Pega a carne, põe na chapa, sal e pimenta. Não, eu fico pensando, uma conta de matemática aqui também, o quilo da minhoca deve estar mais caro que o quilo do Flaminho também, né, cara? Pelo que o Eni falou aqui. Verdade, né? É, não, é, o minhoca é... Os caras já teriam quebrado já também, né? Não, exatamente, não tem como. A produção de minhoca é outro nível.